Por conta de um sistema de alta pressão, a estiagem continua sobre toda a costa leste do estado. Nesta quarta-feira, o céu deve ter sol com poucas nuvens. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 17 e máxima de 33 graus. Em Bataguaçu e Paranaíba, a mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. A parecida do tabuado tem mínima de 18 graus e máxima de 30. Em Brasilândia, a mínima é de 17 e a máxima de 32 graus. Inocência tem mínima de 16 graus e máxima de 31. Em Água Clara, a mínima é de 16 e a máxima de 33 graus.